Tinha uma pedra no meu caminho, no meu caminho tinha uma pedra, estou hoje visitando Itabira, a terra de Carlos Drummond de Andrade. Itabira foi fundada em 9 de outubro de 1848. E aqui é considerada a cidade do ferro. Por quê? Porque a Vale do Rio Doce foi fundada aqui em 1942. E aqui também tem um time chamado Valério Doce. Infelizmente ele não está na primeira divisão, mas deveria estar. Os times da capital virem jogar aqui rodoviária. Carlos Drummond de Andrade, escritor nacionalmente conhecido e até mundial. Tinha uma pedra no meu caminho, no caminho tinha uma pedra, é um abraço. Pois isso que ele fez. Drogaria Cardoso. Pertence a parentes meus distantes. Aqui, mais lá pra frente, tem o Drummond sentado na praça, a imagem, a estátua, igual tem no Rio de Janeiro. Bom, então é isso. Fico por aqui mostrando mais algumas curiosidades de, hoje no caso, a cidade de Itabira. Obrigado. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau.